Olá Gamers! O meu nome é JogadorPlays e Gamers, bem vindos de volta à minha série The Hogwarts Legacy! No último vídeo Gamers nós estivemos a ajudar um bocadinho a Poppy, um bocadinho o Sebastian Aprendemos o Império e o Sebastian utilizou o Império à frente do seu tio e da sua irmã E as coisas entre eles então não estão mesmo nada famosas Mas parece que o nosso ajudar dos nossos amigos e colegas da escola ainda não terminaram Parece que a Poppy precisa outra vez da minha ajuda por causa do ovo de dragão Porque ela parece que descobriu alguma coisa no último vídeo quando nós ajudámos a dragoa e o seu ovo a reencontrarem-se Vamos lá ver o que é que ela vai precisar E aí eu soube que tu precisavas de mim, o que é que tu queres? Você está aí, parecia que estava com tanta pressa Os caçadores acharam minha avó Alguém me reconheceu no salão do Rabocórnio e eles foram até ela Oh não Por isso é que ela não teve o correio Ela também, mas eles estiveram na casa dela, nossa casa Pensaram que eu enviaria o ovo para lá Ela disse que eles reviraram o lugar inteiro procurando pelo ovo, gritando que nós os prejudicamos muito Nós? Nós? Eu não lembro nada disso, mas eu sinto muito Poppy Sinto muito Poppy, fico feliz que ela esteja bem Acho que ninguém poderia imaginar uma coisa dessas Eu devia saber, subestimei os caçadores E agora outra criatura está em perigo Estás a chamar a criatura da tua avó? Os caçadores se recusaram a sair de mãos vazias Então levaram os valiosos diários que a vovó descobriu quando pesquisava criaturas raras Um deles tem teorias sobre um lugar secreto dos pomorins Que se acreditava extintos há muito tempo Os pomorins não era aquilo que utilizavam como uma golden snitch? Mas vamos perguntar a ela, o que é um pomorim? Que tipo de criatura é um pomorim? É um pequeno pássaro com penas douradas É incrível Ele tem asas rotativas que permitem mudanças rápidas de direção Na verdade, o pomo de ouro do quadribol é baseado no pomorim Que era realmente usado na prática do esporte a centenas de anos É, tal e qual como eu estava a dizer E porquê que os caçadores querem os pomorins? Para além de serem aparentemente extremamente raros Acho que isso é uma razão suficiente Mas porquê? Por que os pomorins são valiosos para os caçadores? Eles podem fazer muito mais dinheiro com pomorins do que lutando com dragões As penas e olhos do pomorim dourado são incrivelmente valiosos É por isso que se acreditava estarem extintos Eles foram caçados por bruxos até o fim Isso é horrível Se os caçadores acharem alguns agora Eu não quero pensar nas condições em que eles seriam criados e mortos por lucro É bem provável O diário dizia onde os pomorins estão escondidos? Onde esses pomorins estão supostamente escondidos? Vovó disse que os diários eram enigmáticos, o que é bom Talvez os caçadores não sejam espertos o bastante para achar os pássaros Eu não diria isso Pelo que ela lembra, os diários só falavam que a chave para encontrá-los estava na luz da lua Vovó acha que isso restringe o número de lugares Bem, eu também não me está a dizer nada Mas algo me diz que vocês sabem onde acharam esta criatura Pelo jeito você não vai deixar os caçadores chegarem nem perto dos pomorins Vovó quer que eu fique fora disso Mas eu sei que ela ficaria arrasada se os caçadores forem atrás dos pomorins Isso se eles existirem Nós tínhamos o elemento surpresa do nosso lado quando salvamos aquela dragão Mas os caçadores estarão em alerta agora Precisamos de aliados Que odeiem os caçadores e nos ajudem Que valorizem as criaturas tanto quanto... Pelas barbas de Merlin, você é genial Os centauros, eles vão querer proteger... Eu estava a pensar na Nettie, mas os centauros também servem Então vamos lá falar com eles Acho que a gente tem que falar com os centauros Vamos ter que nos aproximar deles com cuidado A situação com eles está tensa Ainda assim, acho que eles são a única esperança Eu vou pensar nisso Até eu penso Eu estava a pensar mesmo na Nettie Porque elas dormem a salvar a Asaltiva Mas a Poppy, pelos vistos, está com ideias de juntar aos caçadores O que é que se vai fazer? Aos caçadores? Não Aos centauros Aos psicopatas dos centauros Mas não sou eu que vou desiduá-la disso Agora, nós temos que falar com a Amit Porque precisamos de alguém que fale gorgulês A língua dos elfos Oh, credo, ele está lá mesmo em cima Eu acho que podemos viajar para lá É muito mais rápido Ei, Amit Estás por aqui Preciso da tua ajuda Homem, é de dia para estar a ver estrelas Olá Amit Se bem me lembro, você tinha dito que fala gorgulês Eu falei, digo, eu falo Isso tem a ver com o duende que estava com você em Hogsmeade? Exatamente O nome dele é Lodgok Precisamos da sua ajuda Ele está esperando por mim perto de uma mina de duendes Posso contar com você? Mas é claro, que emocionante Digo, bem, isso pode ser perigoso? Não, não Eu acho que ele só quer me mostrar alguma coisa envolvendo o grugulês Ele é amigo da Cirona, se isso ajudar Bom saber, bom saber Se a Cirona confia nele, então me sinto melhor Eu acho engraçado que toda a gente sabe quem é a Cirona Até os professores sabem quem é a Cirona Mas está bem O seu grugulês é bom? Você disse que fala grugulês Mas fala bem? Eu leio há tanto tempo que já é quase uma segunda língua Meus pais têm uma biblioteca grande Quando me cansei dos clássicos, comecei a devorar as obras dos duendes Eu até diria alguns títulos, mas você não entenderia É, eu sou fluente em grugulês O grugulês não é o que os prus falam Você já conheceu algum duende? Você já conversou com um duende? Por incrível que pareça, não Mal posso esperar Conversar em grugulês com um falante nativo Não vejo a hora de confirmar peculiaridades de pronúncia e tom Que posso ter entendido errado Sendo autodidata e tudo mais E tu falas grugulês clássico ou grugulês moderno? É que existe uma grande diferença Eu não sei qual é, mas existe uma grande diferença Então vamos lá para a mina A Lodgok está esperando Vamos? Claro Só preciso verificar a pronúncia de alguns termos importantes antes Vem, deixe que não digas nada ofensivo, estamos bem Vamos chamar-lhe baixinho Ou algo assim Ei Lodgok Já cheguei Vem, o amigo pelos vistas ainda não chegou Está tudo bem? Um amigo que fala grugulês está vindo nos encontrar Antes dele chegar, que tal me contar por que estamos aqui? É claro Pode saber Infelizmente o elmo de Urtkot não teve o efeito esperado com o Rembrock E aí se eu calculei Ele sabia dos detalhes do roubo e deduziu que eu tive a ajuda de uma bruxa ou bruxo para recuperar o elmo Ele não estava completamente enganado, mas tu não tiveste escolha Como ele esperava que os duendes recuperassem o elmo? Parece que ele não tem interesse em se reconciliar com você Acho que não podemos contar com racionalidade quando se trata do Rembrock Acho que não Maldito seja o Rembrock e seus diários Quem? O Rembrock, um ancestral do Rembrock e exímio metalúrgico Se vamos trabalhar juntos, então preciso contar mais detalhes Convém, convém sim O Rembrock me enviou para coletar diários de Rembrock recém descobertos Eles descreviam repositórios que Rembrock deveria construir para um grupo de bruxas e bruxos Como assim repositórios? Grandes recipientes protegidos por magia feitos com metal de duende Rembrock recrutou outros para me ajudar a achar os repositórios Deveríamos procurar nos locais relacionados aos cinco nomes mencionados nos diários Wreckham, Fitzherald, Bakar, Morgannack e Hookwood O nome dos guardiões É lá que vamos iniciar a busca Por que Rembrock se importa tanto com esses repositórios? Ele liga para o que há dentro Há séculos, bruxos não compartilham conhecimentos de magia com duendes Sua espécie nem nos permite ter varinhas Por isso, muitos duendes, incluindo eu mesmo, deixaram de confiar nos bruxos Rembrock acreditava que os repositórios contêm o poder mágico que os bruxos pretendiam esconder do resto do mundo Ele estava, está, determinado a tomá-lo para os duendes Mas ele... Lá vem o meu amigo Amit É melhor continuarmos a conversa depois Não, não Saudações, Ladigote É uma honra, senhor Você fala grugulês? Oh, bagalho Chega Não me diga que isso era para ser grugulês É, eu... eu... bem, sim Talvez minha pronúncia esteja um pouco errada Imagino que certos dialetos... O problema não é a pronúncia Isso nem pareceu um idioma Imagino que você saiba ler grugulês melhor do que fala, não? Sim, senhor Ladigote Apenas Ladigote Por sorte, só precisamos de alguém capaz de decifrar planos escritos Já que não posso ir à mina com vocês Por quê? Que planos escritos? Por que não pode vir com a gente? Minha Precisamos de alguma pista sobre o que Remrock sabe ou está tramando Um apoiador descuidado pode ter deixado planos para trás Eu não posso me juntar a vocês porque não posso arriscar que o Remrock descubra sobre o meu envolvimento Ele já desconfia Não deixem que ninguém veja vocês Nem o olho de cima da porta encantada Nenhum dos apoiadores Oh, bom, então quer dizer que eu não posso simplesmente entrar e matar toda a gente? Mas fala mais sobre essa porta O que mais devemos saber sobre a porta encantada? A porta não abrirá enquanto o olho conseguir ver vocês Você e sua companhia deverão estar invisíveis para entrar Pelo que conheço da magia dos bruxos, isso não deve ser muito difícil Não para mim, eu não sei se o Amit sabe o feito isso ou não, mas para mim não Amit e eu podemos fazer isso Aguardarei o retorno de vocês Eu preferi entrar lá de forma bem a matar, mas pelos vistos não posso O que é pena, por isso vou ter que equipar o feitiço de desilusão Ou talvez até possa, estou a ver, mas para a porta terei que sempre utilizar esse feitiço aqui A porta está olhando para a gente Não, não está, não pode ver Ah, fazer com as cigazinhas na barriga da porta Ok E lá dentro, já posso matar tudo e todos? Como é que é a tua vida, LogDoc? É só mesmo para entrar na porta? Isso, os livros não mostram Não? O que? Uma mina de duendes de verdade É ainda maior do que eu esperava Estavas à espera de encontrar uma mina de duendes falsa Hã? Isso não faz sentido Mas está bem, mas está bem, quem sou eu para julgar-te? E cá dentro existe inimigos? Não acredito que encontrei um duende E há o LogDoc, uau, fantástico Olha só esse elevador Uma fabricação simples, mas muito impressionante É, não é? Eu já vi um Impressionante ou não, esse é o único caminho Yep E não é difícil de coisa, segue-me Segue quem percebe do assunto Eu posso não perceber nada de gorgulês, é bacana Mas de luta e de ativar estas coisas eu percebo Ok Simplesmente segue-me Não te afastes de mim Não pode correr mal para ti Muito mal Por que é que estás-te a repetir? Hã? Já li sobre minas assim nos livros Mas ver uma de perto é totalmente diferente É Se calhar também tenho que fazer alguma coisa aqui primeiro Ali atrás parece haver qualquer sistema para eu mandar uma chama Se calhar eu... Ou então não Esqueçam Ou então não Estava a pensar que se calhar tinha que dar a volta Para poder acender aquilo para isto abrir-se Mas não Então vamos lá Amit Vamos Não temos muito tempo a perder meu amigo Prepara de correr contra mim Amit Isso é bom este treino Bora Amit Eu não preciso estar literalmente encostado a mim, tá bem? Eu sei que tu não tens a coragem De um Gryffindor De um Gryffindor Amit 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 Vigiando a gente Ah, é, é, outra vez isso Não queremos ser vistos, né? É, pela porta pelo menos não O resto não interessa Mas pela porta nós não queremos ser realmente vistos Mais alguma coisa por aqui E já agora, os planos estão muito longe Como é que é a vida dela? O que é que isto vai abrir? Parece estar ali Um baú lendário Ali um coisa E agora como é que eu vou para ali? Será que eu posso puxar isto agora? Acho que já posso vir por aqui Já, boa Agora, não tenho um feitiço para isto Ah, qualquer um feitiço serve Eu pensava que só podia ser o de pulso Mas não, qualquer feitiço que seja de impacto Serve para abrir estas coisas Muito bom, muito bom E temos agora o nosso baú lendário Que eu acho que tem espaço no inventário E aí, tamo de cabeça Ok, vamos embora, Amit Tchau, fica aí Aí estás em segurança, pelo menos Porque já não há inimigos, claro Vamos dar uma olhada, Amit Não percebi nada O que é que estás para a dizer, Amit? Mas está bem Está aqui os planos Devem estar em diagrama Estão construindo alguma coisa Mas ainda não sei o que Como é que não sabes? Me aviso de usar mais planos ou diagramas Não podemos voltar para o Lodgok de mãos vazias Bem, eu não tenho intenções de voltar para o Lodgok Lodgok, whatever O nome dele De mãos vazias, sabes? Foi por isso que nós viemos aqui Se eu traduzir corretamente E eu acho que eu traduzi Estão construindo um objeto enorme Mas que tipo de objeto? Deve haver mais anotações por aqui Vamos ter que procurá-las? Pois, eu também gostava de saber Mas vamos ter que procurá-las E por agora, vejamos Isto ainda parece quase labiríntico Existe vários caminhos Agora, não sei se vai ter alguma coisa escondida em todos eles Tipo planos São vários planos São poucos planos Se é o caminho certo Se é o caminho errado Não faço a mínima ideia O que eu sei É que temos muita coisa para explorar E inimigos para matar, claro Olá, estão bons? Se continuar assim, admito Que estás aí, velho Não deixe que ninguém te veja Como eu estou aqui a fazer É fascinante, velho, gurgulês Escrito na caligrafia de um duende É? Os detalhes são extraordinários Ah, é por causa disso Vou descobrir exatamente O que estão construindo aqui embaixo Se eu traduzir corretamente E eu acho que eu traduzi Reveio Um objeto enorme Mas o que? Me avise se encontrar mais Com o frango Está tudo morto Ah, está ali embaixo Estavas à espera de me enganar Não era? Ah, boa Não estou a apontar para ninguém Toma lá o teu amigo de volta É que nem sequer teve nem por onde fugir Já lidamos mesmo com coisas piores O que é que tu esperavas que este sítio fosse? Antes de veres Porque nunca tinhas entrado em nenhum sítio assim Não sei homem, estás aqui para ler os diagramas Aquela coisa ali abriu Mas antes de eu ir para lá Deixa lá ver o que é que existe aqui em cima Então vamos lá, já temos o caminho livre Vejamos o que é que encontramos Ou quem é que nos encontra Porque, já, eu estou à espera de encontrar um troll gigantesco Não sei porquê Mas estou mesmo à espera de encontrar algo assim Porque até ao momento Onde a gente normalmente vê duendas Normalmente também tem trolls Não sei se aqui vai ter algum ou não E está ali uma daquelas portas Que nós precisamos de Pousar a desilusão Não se preocupem muito comigo, está bem? Não sei se é legal Não sei se é legal Atenção! Atenção! Está morto ele? Hã? Sou bem? Ah, estou morto! Acho que agora acabou. Por agora acabou, por agora, não é? Vamos lá ver. E ali está, então o gajo olha para nós. Onde é que está a caldeira que eu vou ter que acender? Se calhar está do outro lado da porta. Porque eu não vejo aqui mais nenhuma caldeira. E tu, Amit, estás a ver alguma caldeira por estes lados? Não? Nada? Amit! Amit! Estou a falar contigo! Eu acho que não. Acho que vamos ter que passar primeiro para aquele lado. Não sei se dá para puxar já aquilo. Porque ali está o coiso da caldeira. Agora, vamos ficar invisíveis ao olho. Tipo, o olho veio-me a desaparecer, mas ficou naquela. Onde é que ele foi agora? Porquê que eu não o consigo ver neste momento? Não, não é o bombarde. Não queremos arrebentar a caldeira. Ah, acho que ativei o elevador quando puxei ali a alavanca. Ok, é bom saber. Já temos um sítio para fugir. Isso não é nada bom. Estão construindo brocas gigantes. Maiores do que a mina pode aguentar. Vamos sair daqui e contar ao Lord Gok o que descobrimos. Ah, vamos lá, vamos lá. Eles se calhar querem isso. Como eles estavam a cavar por baixo ou no Castelo Rockwood. Se calhar a intenção deles é criarem estas brocas para cavarem mais depressa em todos os outros lados. Para recuperar o fôlego. Isso foi mais do que eu esperava. Que bom que você veio comigo, Amit. Porquê? Ele não fez nada ainda. Agora que sabemos o que está planejando, podemos sair daqui. Que provavelmente vai existir inimigos à nossa espera, Amit. Por isso, se eu fosse a ti ficava já preparado para isso, está bem? Eu sinceramente estou admirado. Ainda não apareceu tipo nenhum grande boss nesta mina. Ou um pequeno boss. Algo. Estamos perto da saída, Amit. Olha, o elevador. Que me venha destruir. É, realmente nada, nem ninguém a não ser doentes normais. Ok, se calhar lá fora aparece alguém à minha espera. Provavelmente o Rand Rock ou o Rockwood ou o amigo do Rockwood, não sei. Mas eu estou à espera que alguém apareça. O que eu acho estranho de ninguém aparecer. Isto foi extremamente fácil. Podemos falar sobre o que acabou de acontecer? Ya, podemos. Não foi tão ruim assim, foi? Ah, foi. Com certeza foi. Acho que tive aventuras demais por um dia. Por uma vida inteira talvez. Oh, isto é o meu dia a dia. Agradeço, Amit. Não teria conseguido sem você. Agora, se não se importa, gostaria de falar com o Lord Gorg. Entendi. Fique à vontade. Obrigado. Seus segredos de duendes estão a salvo comigo. Mas vou escrever um livro sobre essa aventura um dia. Ah, estás à vontade. Ah... Finalmente acabou. Eu quero direitos de autor. Até nunca mais. Eu quero royalties sobre esse livro. Está bem? Amit. Não te esqueças de mim e nem dos meus royalties. Senão vamos ter chatices. Muitas chatices. Viste o que é que eu sou capaz de fazer? A duendes? Imagina o que é que eu faço a humanos. Olá, Logdok. Logdok. Eu nunca dou o nome do duende. Sim. Sim. Se você compartilha dos ideais de Renrock, por que você está me ajudando? Pensei que o castelo de Oakwood estaria deserto quando cheguei para iniciar minha busca. Mas fiquei surpreso ao ver que uma bruxa havia montado um campo de pesquisa improvisado. Ela estava tão concentrada nos estudos... Será que eu estava a falar da Anne? Quando levantou a cabeça, pensei que ela reagiria com medo ou desdém. Mas sua reação me marcou para sempre. Ela pediu que eu sentasse ao seu lado, enquanto eu sorria, sem nem hesitar. Se calhar é a mulher do Figg. Ela tinha certeza de que era a metade do Wind, mas não conseguiu abri-lo. Ela queria uma parceria. Miriam. Sim. Mas como você... Eu consegui abri-lo. Ela tinha grande admiração pela inteligência e habilidade dos doentes. Me presta a paisagem, linda. Isso me pegou de surpresa. Eu nunca tinha sido tratado com tanto respeito por uma bruxa ou bruxo. E permiti que ela estudasse o recipiente se em troca eu pudesse explorar o castelo sozinho. Nos separamos e ela prometeu compartilhar o que aprendeu. Chegaram mais apoiadores de Rainrock e começamos a cavar até que encontramos o primeiro repositório. Rainrock ficou fascinado com a descoberta. Mas furioso quando mencionei a Miriam. Ele não confiava em uma bruxa. Eu não confia em ninguém, nem nos próprios doentes. Quando soube que ela havia sido morta, você acha que o Rainrock a matou? Não quero acreditar nisso. Mas... Não sei. Depois disso, alguma coisa mudou em mim. Eu vi como o poder dos repositórios estava transformando o Rainrock. Transformando todos eles. Eu não podia mais fazer parte daquilo. Agradeço, Lord Gorg, por me contar isso. Hum... Estou contando isso para que você entenda que está em jogo. Ah... Rainrock nunca encontrou todos os diários de Bragboar. Mas os que ele encontrou indicam que Bragboar construiu um repositório ainda maior do que o do subsolo do castelo de Hokewood. O que você descobriu aqui hoje me preocupa profundamente. Se o Rainrock descobrir a localização daquele repositório, uma guerra grandiosa começará. Vou descobrir o que o Rainrock sabe. Temos que evitar essa guerra. Aguarde, minha coruja. O Lord Gorg quer acreditar no Rainrock e no seu objetivo. Mas depois de ver o que é que aquele poder lhe está a fazer, custa-lhe a acreditar. Ainda por cima mais que ele gostou tanto da Miriam. A Miriam? A Miriam eu penso que seja aquela que no trailer manda a coruja. Estão a ver aquele trailer da coruja a seguir vários caminhos até chegar até nós ou até ao Professor Figo. Porque eu penso que é ela que manda essa coruja por lá que nós nunca vemos esse trailer em jogo. O que é que tu queres Alvi? Acho que a próxima melhoria de vassoura é mais incrível do que a última. Vais me cobrar dinheiro também por a última, não é? Se me vais cobrar dinheiro eu sinceramente não quero saber. Podes ficar com os teus upgrades de vassoura. Mas gamers, eu vou ficar por aqui neste vídeo, neste episódio de Hogwarts Legacy. O que é que acharam dele gamers? O que é que acharam desta parte da história? Digam-me isso tudo nos comentários. Eu sinceramente estava à espera de encontrar outra coisa. Mas faz sentido ele estar a construir brocas gigantescas para poder entrar no subsolo. O que eu penso que vai ser em casa dos guardiões ou algo que pertencia aos guardiões. Se calhar o que ele quer entrar. Ou é do Percival, porque é o primeiro que nós conhecemos que realmente pode usar a magia astral. Ou então da Morganac, se é que a Morganac não está envolvida com ele. O que eu não tenho a certeza? Eu pensava que sim, mas sinceramente no momento estou com algumas dúvidas que ele esteja envolvido com ela ou não. Mas diz-me o que é que tu achas nos comentários. E claro, se gostaste não te esqueças de deixar o teu like. É muito importante e ajuda realmente muito. Se fores aqui novo no canal, não te esqueças de carregar e subscrever e ativar o sininho. Para não perderes nada de que venha aí de Hogwarts Legacy. Se quiseres ajudar este canal a crescer ainda mais, podes ser um membro do canal. Também podes ver os links que estão no comentário afixado ou no topo da descrição. Para poderes comprar jogos mais baratos para todas as plataformas. O que vai ajudar diretamente o canal. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso gamers, continuem a jogar.